Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas para a nossa roda de meditação. Boa noite. Tudo bem? Como é que foram de quinta-feira? Boa noite. Bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom. Bom poder estar aqui mais uma vez. Muito bom. Muito bem, graças a Deus. Hoje eu não parei um minuto por conta do meu feriado, então eu acabo manejando um pouquinho a agenda, então fica cheia. Mas é bom assim, né? Então, muito bem. Bem-vindos a todos para a nossa meditação. Espero que todos tenham tido uma quinta-feira boa, agradável. Que bom. Fico feliz. Tadashi me mandou uma mensagem, falou que tá bem. Não sei quem viu hoje a mensagem dele. Acho que a Júlia que precisa ainda ter uma melhora melhor. Acho que ele já tá começando a ter essa melhora, mas a Júlia ainda não. Mas tenho certeza que mais dia, menos dia, os dois vão estar bem. E isso ele fez, ele falou. Não deve ser fácil, né? Eu nunca peguei dengue, mas pelo que falam, realmente é algo muito ruim, né? A pessoa fica muito debilitada, então não deve ser fácil. Mas estão sendo bem assistidos, né? Acho que isso é que é importante também. Exatamente. Muito bem. Então, vamos dar seguimento aqui. Boa noite a todos. Essa semana, nesse ciclo, eu venho falando um pouquinho sobre desejo e medo. E o quanto os dois acabam andando próximo um do outro, né? No momento que nasce um, nasce o outro também. E ao longo desse desenvolvimento, do nosso desenvolvimento como ser humano, a cada fase do nosso desenvolvimento, a gente passa por desejos e automaticamente por medos. E ontem eu falei do desejo de corresponder à imagem, que os pais querem. E toda criança passa, todos nós passamos por esse desejo e pelo medo, o medo de não corresponder. O medo de não corresponder para a criança, ela entra muito no medo de perder o amor, né? Então, ela faz, ela tenta corresponder a isso muito por conta desse amor que ela quer, que todos nós queremos e precisamos. E aí, eu vou passar para uma outra fase. Então, esse medo de não corresponder à imagem que os pais querem, a gente pode carregar isso para a vida adulta. E, então, existem aí muitos adultos que ainda vivem esse medo. Por quê? Como é que a gente reconhece isso? Porque não vivem os seus próprios desejos. Ficam presos, né? Sempre em tentar atender às expectativas do outro. E muitas vezes por medo também de perder o reconhecimento, perder o amor e etc e tal. Então, essas fases, quando eu falo de desejo e medo, dependendo do que eu vivencio emocionalmente nessas fases, às vezes eu posso carregar alguma fixação em alguma delas, tá? Por isso que eu falei que às vezes tem adultos que podem trazer para a vida adulta realmente esse medo. E por isso acabam vivendo mais o desejo dos outros e muito pouco o próprio desejo, tá? E aí, passando para uma outra fase. Vou falar da fase do adolescente, que é quando ele quebra exatamente esse padrão. Aquele conflito entre adolescente e pais, que normalmente, né? Não vou generalizar, mas normalmente acontece. Para nós na psicologia, de certa forma, né? Vamos entender que de alguma forma saudável, entre aspas, ele é importante que ele aconteça, entende? Porque é nesse momento que esse filho é adolescente, ele vai experimentar, diferenciar o seu desejo do desejo dos seus pais. Olha que importância tem isso, né? Então, é quando ele vai procurar se descobrir. E descobrir qual é o desejo dele, certo? Então, quando ele é capaz de superar o medo. Lembra que eu falei que a gente vai evoluindo no momento que eu supero o medo de cada fase. Então, nesse sentido, quando esse adolescente, ele realmente, ele é capaz de superar o medo de não corresponder a imagem que esses pais querem, ou seja, de não agradar, né? O medo até de ser rejeitado, de ser julgado, tá? Então, ele vai evoluir. Ele vai crescer sentido a sua autonomia, sentido a sua individualidade. Então, esse distanciamento que às vezes acontece, é por conta disso. Por conta que ele precisa ter esse distanciamento pra ele começar a se reconhecer e reconhecer os desejos próprios. Então, ele começa a colocar tudo realmente em questão. E, né, a fase e tal da oposição. Mas a oposição, ela vem muito por conta disso. Porque se eu não me, exatamente quando eu perco o medo de não mais, né, de corresponder a isso, que eu vou na oposição disso e eu começo a experimentar tudo isso. Experimentar não corresponder, porque eu superei esse medo. Isso é muito forte, né? Isso é muito importante. E eu tento explicar isso pra alguns pais, que é uma fase de muita importância. Então, é claro que tudo dentro, né, gente, de certas limitações. A gente precisa reconhecer ali, acompanhar, ó, lógico, essa fase, né, como é que ela vai se dar. Então, precisa. E sim, o adolescente, ele acaba enfrentando e chegando muito nesse medo de nada. Tem alguns autores que colocam que ele se desafia tanto, né, desafia tanto esse medo, que ele acaba colocando até em questão o medo da morte, entre aspas, né? Então, é uma fase que tem importância muito grande, tá? E é visto como revolta, mas não necessariamente é. É claro que eu tô dizendo aqui, a gente precisa acompanhar. Porque no momento, e aí eu vou falar da fase seguinte. Então, no momento que ele começa a ter essa ruptura desse medo, e começar nessa oposição, nessa diferenciação, ele vai começar, né, a construir essa individualidade, essa autonomia, né, descobrir quem é, quais são os meus desejos, tudo. Só que ele vai começar a entrar numa outra fase, que é, a gente chama de, o desejo de corresponder à imagem social. Logo, o medo de não corresponder à imagem social. Então, nessa fase, eles estão tentando também buscar essa, o corresponder ao social, inclusive nos grupos, né, os grupos sociais que tanto aparecem nessa fase. E a gente vê o quanto, realmente, às vezes, eles exercem essa identificação com o grupo tão forte, porque, de fato, eles estão em busca dessa identificação. Porque, da mesma forma, eles têm esse desejo e eles têm o medo, né, o medo de não corresponder a essa imagem e aí ser rejeitado pelo grupo, rejeitado pela sociedade. Então, é algo muito forte, né? Então, por isso que acho que é uma fase que tem, é, muito conturbada. Porque, de um lado, ele tá superando o medo, mas, depois, ele vai acabar entrando num desejo e medo de uma outra questão, né? E é preciso acompanhar mesmo, porque, muitas vezes, essa pressão, é, pra se encaixar. E, às vezes, é tão forte, é, com, né, o medo de ser, de não pertencer a um grupo, de ser rejeitado, que, muitas vezes, eles podem, sim, né, comprometer a própria identidade, próprios valores, enfim. Então, é uma fase muito, é, rica no que se refere à autonomia, à individualidade, mas tem todos esses grandes desafios, né, que eles enfrentam. Além de que, né, o corpo, a sexualidade. Então, é, vamos entender que é muita coisa pra eles conseguirem, conseguirem lidar, né? Então, e nós, aí eu falo, nós somos adultos nessa relação, colocando como pai e mãe, ou os responsáveis, a gente precisa, às vezes, é, dessa, né, dessa orientação, desse entendimento, pra conseguir, é, se aproximar deles e conseguir acolher eles, na medida que, que for possível, né? Então, ó lá, bem resolvida. E tem o bullying, exato. Então, assim, é, eu costumo dizer que hoje, ainda, é algo bem mais desafiador, porque os padrões sociais de hoje são muito mais complexos do uso da minha época, por exemplo. Então, é mais difícil ainda, né? Então, não é uma fase muito fácil, não. E a gente, né, precisa compreender um pouco pra conseguir fazer esse acolhimento de uma maneira que possa ajudá-los, né, a passar por essa, pra essa fase conturbada aí. Não que isso não mexa, tá, no, com os pais, porque pais, eu concordo que pais nessa, nessa fase também sofrem, né? É, eles vão perder ali, aquela criança e ainda tem esse distanciamento que ocorre. Então, também tem uma dor ali dos pais. Então, no fim, tá todo mundo ali meio fragilizado. Mas, mas acho que com esse entendimento, sempre com base, a gente vai dando conta, né? E trazendo recursos, ferramentas pra conseguir passar por essa fase de uma maneira melhor, tá? Então, busquem ajuda, entendimento. Então, é uma fase difícil pra os dois lados, né? Não é só pra um, não. Que eu sei que pais também sofrem. Mas eu sempre, eu costumo dizer pras pais, tem um momento que eles voltam. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas eles voltam, tá bom? Então, vamos refletir um pouquinho em cima disso, porque muitas vezes eu, na vida adulta, carrego dores dessas fases, carrego esses medos. e aí eu vou trazer aí a reflexão pra gente fazer sempre com muita amorosidade, tá bom? Então, vamos lá? Sente-se de uma forma confortável, mantenha sua coluna ereta, queixo alinhados, pombos relaxados, repouse as mãos e vamos começar a respirar bem profundo. Faça uma inspiração profunda. e ao expirar, feche gentilmente seus olhos e respire profundo, devagar e amorosamente. Então, ao fechar seus olhos externos, você abre o seu olhar interior e volta o olhar para dentro de si. E respire e a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior e a sua essência. Respire e através da sua respiração, ancore a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. respire respire nesse lugar. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa, mais fácil será a sua meditação. respire respire profundamente, colocando a atenção na sua respiração e assim, serenando os seus pensamentos. lembrando lembrando que se qualquer pensamento aparecer, agradeça, agradeça, deixe ir e volte o foco para a sua respiração. respire e relaxe e relaxe. relaxe e em conexão com o seu espaço sagrado, com esse espaço de amor incondicional, sem julgamento. você possa se abrir para refletir e até que ponto eu vivo autenticamente. o quanto eu faço escolhas baseadas no que eu realmente quero. A minha autoestima, a minha autoaceitação foram afetadas ou não pelo desejo ou pelo medo de ser aceito. será que posso ter internalizado algum padrão de comportamento que está presente comigo agora na vida adulta? e minhas relações são autênticas? São significativas? ou eu ainda mantenho máscaras sociais para me encaixar? respire e perceba se foi possível encontrar equilíbrio entre honrar suas raízes culturais e familiares e expressar sua individualidade sua autenticidade aqui na vida adulta. então por um pequeno instante no seu silêncio escute a si mesma com amorosidade e acolhimento uma com Clem e o saúde e ou 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 Amém. Então, respire profundamente. E em conexão com o seu coração, você possa integrar essas palavras. Desafio-me a ser verdadeiramente eu. Abraçando a minha singularidade, com coragem, confiança. Pois sei que é na autenticidade. Que encontro minha verdadeira força e realização. Transcendo meus medos para viver plenamente. Honrando quem sou e quem escolho ser. Honrando quem sou e quem escolho ser. Então, respire e integre essas palavras. E que elas possam reverberar a cada manhã como força vital. Respire e integre. E mais uma vez, dentro da sua crença, daquilo que você acredita, faça sua oração. Para que você realmente honre a pessoa que você é e a que você escolhe ser. Irmão e entrega. Respire profundo, devagar e amorosamente. E antes de finalizar, imagine, visualize e sinta uma cúpula de luz dourada em cima de todas as cidades, do nosso Brasil, em cima dos hospitais, do Rio Grande do Sul. E que essa cúpula possa levar a cada pessoa aquilo que de fato ela precisa. Saúde, proteção, abrigo, amor, paz. E que essa cúpula esteja também em cima da sua casa. E que essa cúpula também esteja ao seu redor. Então, respire. Vai trazendo a sua atenção para a sua respiração. Vai trazendo a atenção para o seu corpo, para onde está o seu corpo. E no seu tempo, no seu ritmo. Você vai voltando para o aqui e agora. Assim que estiver pronto, pronta. Gentilmente abra os olhos. Muito bom. E que a gente possa sempre nos acolher. Todas as vezes que eu trago reflexões. É para que a gente possa reconhecer. É a partir do nosso reconhecimento, do acolhimento, que eu consigo fazer alguma transformação. Então, é sempre com esse intuito. E que a gente possa superar sempre nossos medos. E honrar quem somos e quem queremos ser. Um beijo enorme no coração de cada um. E convido amanhã para a gente finalizar esse ciclo aqui. Então, quem puder, esteja aqui amanhã comigo. Beijo. Até breve. E aí E aí Amém.